Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do Perebinha e a nossa estreia na tão sonhada e aguardada Copa do Mundo de 2026 No Grupo da Morte pra ficar mais emocionante, Japão, Suíça e Holanda e conferindo os outros grupos mano Temos grandes seleções também, a maioria delas estão classificadas né, vão jogar aí a Copa de 2026 E a expectativa é que o Brasil dessa vez não faz feio como fez em 2022, mesmo com o Pereba jogando muito Por incrível que pareça ainda estamos com o Tite comandando essa seleção e olha como tá o ataque Uma notícia muito boa mano, porque o Pereba é o centroavante titular, o camisa 9, a gente tem o Rodrigo pela direita e o nosso companheiro de Bayer Leverkusen O Paulinho também tá convocado e de início como titular, barrando o Neymar que é reserva desse elenco E vamos escolher a chuteira aí pra Copa do Mundo, ela tem que ter as cores do Brasil e da nossa patrocinadora Adidas Essa aí mano, comenta aí, é maneiro ou não é? Tem azul, tem branco, tem verde, tá completaça E como é Copa do Mundo, como é o Brasil mano, pela primeira vez em toda série a gente vai jogar de cabelo diferente Na cor, e ele é amarelo, vamos ver se vai ficar maneiro Pra dar sorte também, estamos voltando com o bigodinho de cafajeste do Pereba Pensei em deixar ele amarelão, será que vai ficar bom? Acho que não, então tá no padrão do Pereba Aparentemente a FIFA tá sem muita grana e tá fazendo a Copa de 2026 na Rússia e no Catar novamente Repetindo tudo, vocês tão vendo que o Brasil e o Japão já estão a campo Na teoria do nosso grupo é o adversário mais fácil Mas em Copa do Mundo isso não é muito levado a sério Ainda mais que estamos em 2026 e possa ser que o Japão tenha uma seleção melhor que os outros times As outras seleções do nosso grupo Fortalece o trampo aí, enquanto toca o hino nacional do Brasil Detona mano, se inscreve se é novo, ativa o sininho Estamos na expectativa de chegarmos a 300 mil inscritos antes do carnaval Fortalece aí então, e olha como ficou o Pereba Parece mais um jogador da Suécia, todo loiro É agora, autorizou o árbitro, tem bola rolando Perebinha também com a abraçadeira de capitão do Brasil Bola sobrou nele, bate Vai na zaga, bola ainda pelo alto O zagueirão japonês afasta E começamos muito bem, cara Aparentemente a defesa japonesa não é das melhores E a gente pode aproveitar isso Vem esse canteio, bola curta no camisa 5 Pereba de fora da área, tá precisando de uma bola voltando pra ele Boa bola Aí tem domínio, tem toque O Paulinho tá pedindo Vai, vai mano, toca no Paulinho Ele volta a jogada Pereba na área Vamos sair do impedimento, ficar ligado Pode ser o nosso terceiro gol de cabeça na carreira toda O Brasil cavou uma falta ali, ó E pode ser boa Perebinha tentando sair da marcação Cruzamento fechadinho, fechadinho Começamos muito bem, mas depois o time caiu demais de rendimento 0x0 no primeiro tempo Vamos voltar aí pro segundo buscar alguma coisa a mais Brasil só finalizou uma vez com o Pereba E agora, mano, acha espaço Tem bola com o Rodrigo Calcanharzinho voltou no Pereba Recuamos pro Cocubo Vai lá, vai lá Opa, isso o Pereba Faz até falta, juiz não deu Juiz é europeu, gosta de pancada Vem bola, Pereba pediu Ele cruzou na medida Tem gol O Brasil O Brasil O Rodrigo caiu Vai de cabeça, balança, volta lá dentro O Brasil desencanta na Copa de 2026 E promete fazer muito melhor do que a trágica 2022 Se você não acompanhou, mano Dá um confere aí na playlist da série do Pereba Agora vai ter mais espaço que o Japão vai sair um pouco, né, mano Uou, a bola do Pereba bateu de primeiro, Rodrigo Poderia ter devolvido essa Cara, só tá o Pereba aqui no ataque Vamos ver se a gente acha alguém ali Tem falta nele E já tá mancando o nosso mini monstro Pegaram ele, ó O Pereba lá no fundo Cartão amarelo pro Japão E se liga na pancada Um carrinho por trás, mano Isso prejudica, se a gente tomar uma lesão aqui Podemos ficar até de fora da Copa do Mundo Aí a falta é cobrada curta No Pereba Vamos lá, Pereba De novo Marcação tá igual o carrapato O juizão deu vantagem Quase nos atrapalha Boa bola Acompanha Vai, mete na área Pereba, mete na área Olha o segundo gol No gol do Brasil Índio O cara que chegou em 2006 Com 91 de overall O mesmo que o Pereba E a assistência foi nossa O primeiro passe pra gol em uma Copa do Mundo A gente nunca esquece Perebinha bota na medida E o Índio encobre o goleiro Cocubo Bora, limpa aí Distribui ela pro Neymar Entrou agora no finalzinho do jogo Enfiada de bola pro Pereba Vai pintar o dele na cara do Cocubo Limpou o goleiro Mas tinha um zagueiro Perdemos a chance do 3x0 Mas o que vale a vitória Brasil começa bem essa Copa Apesar de não jogar tão bem como a gente esperava E no nosso grupo Bora conferir os outros resultados, hein mano Será que a Argentina começou bem? A Argentina A Argentina empatou com o Senegal em 2x2 E no nosso grupo A Holanda também por 2x0 Bateu a Suíça E vamos então pro segundo jogo de hoje Dessa Copa Que é contra os Suíços Quis o destino Que o segundo jogo fosse na neve Estamos na Rússia Pra encarar os Suíços Perebinha de bigodinho de cafajeste Vamos de volta, né cara? Pela segunda vez na carreira Jogar em um gramado Coberto por neve Não sei se vai ser bom Não sei se vai ser ruim Mas no único que teve A gente meteu um hat-trick E a bola vai sobrando no Pereba Já bate de primeira E mostra aqui na neve O futebol dele cresce Olha só a batida Tem Brasil, tem Brasil Pode ser uma boa ali no Pereba Já limpou pra bater Olhou no gol Em cima da marcação Outra bola brasileira Cruzamento pro Pereba Tirou a zaga suíça Linha de fundo Cruzamento pro Rodrigo Não, pro Índio É bola na vez E o Brasil Abre o placar contra os Suíços E o futebol brasileiro Que não joga em neve Tá jogando muito mais Que o futebol suíço Que vive jogando nesse tipo de gramado Olha só o cruzamento Batida perfeita O Índio quer ofuscar o nosso estrelato Bola lançada Vem Pereba Chegando o zagueirão também Perebinha Tomou dele Vai Pereba Vai Pereba Acha espaço Tem que ir pra cima Dá uma penteada nela Chama ali O cara não vem Ele faz o gi 36 minutos de partida Brasil finalizou Uma vez fez o gol Tem bola enfiada ali Tô acompanhando Roladinha na boa Vai Pereba Vai Pereba Daquele jeitinho Que tu adora Pra bater pro gol O goleiro soca No rebote A finalização Pra linha de fundo Do Arthur A Suíça Acabou Uma falta excelente No último minuto Do primeiro tempo Rodrigues bate Guarda A Suíça Empata O jogo em cobrança De falta Pra variar A gente toma Uma dessa Já no segundo tempo Começa Com os suíços Atacando E quase quase Virando o jogo Com o craque deles O camisa nove Tá contigo Pereba Vai no passe Boa bola Aí rolou Agora Gira Pereba Passou livre Demorou Vem bola De cabeça Pereba Ia pra fora Eu não acredito O terceiro gol De cabeça Na vida Não saiu E era na Copa do Mundo Era na Copa do Mundo O lateral dava condições E o Pereba Subiu sozinho 87 minutos Tô disparando Vem bola Agora 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 Não dá mole Pereba Agora Não dá mole Opa 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 Meu amigo Segue o lance Vai Pereba De novo Sai do impedimento Pereba Bola cruzada No desvio Temos escanteio E o cruzamento Vem Tirou a defesa É do Brasil Vai Neymar Tô sozinho Neymar Tô sozinho Neymar Ele cruzou Lá pro camisa 18 Que é o índio Vai mais uma bola Tabelinha Foi pro índio Bateu Acabou Brasil empata Com a Suíça E vamos decidir Nossa classificação Contra a poderosa Holanda E a Holanda Que perdeu Do Japão Olha só a surpresa Japão 3x1 E com esse resultado Estamos na liderança Mas a Holanda Vai vir com tudo Eles precisam Nos vencer Pra garantir Uma vaga Nas oitavas De final Meu amigo Só vamos Vamos melhorar O nosso futebol Também cara Que o Pereba Não tá bem Nessa Copa É decisão Aqui não tem reset Quem assistiu A Copa de 2022 Sabe muito bem Sobre isso Estamos a campo Pereba Chegou a hora De tu brilhar Chegou a hora De mostrar Por que você É o atual Artilheiro De tudo E campeão De tudo Pelo Bayern Leverkusen Exceto a Champions Porque a gente Disputou A Europa League Bola rolando Contra a desesperada Holanda Só a vitória Nos garante Nas oitavas De final Na verdade O empate Já garante Já que a gente Impede a Holanda De somar mais pontos Aí vem o Pereba Tentando espaço Chegou ali Pro Boa bola Eu ia tentar O drible Volta de novo Vinícius Júnior Bate fora Nossa mano Olha a bola Sobrando Aí o passe No Pereba Ele devolve Brasil planeja Ali no meio campo Tem bola de tabela A gente está sozinho De novo Domina a Perebinha Espera alguém Na passada Eu tentei o passe Valeu a força Ali Retomamos a bola Passamos O Renan Lodi Já toca Aí o Pereba Na linha de fundo Vamos acreditar Pereba Vamos lá Que o zagueiro É ruim Pereba Deu um rolinho Nela Aí mano Calma Bota essa bola No chão Faz o time jogar Vamos lá mano Tem opção na direita Tem um Pereba Chegando mais pro meio Limpa essa aí Traz ainda pro Vinícius Júnior Ele não passou Ele está lá na esquerda A jogada é boa Ali na direita Vai Pereba Prepara Defesa corta Só manda pai Escora Pereba Boa Boa Está valendo tudo Enfiada de bola Agora tem Ah ele tocou Pro cara da direita Por que não chutou Pro gol Bola no Pereba Dominando Tentando o passe Dá uma penteada nela Traz mais pro meio Aí estou contigo Agora Agora Vai mano Protege Mano Que isso Cavou o penalti Nada Aqui o juiz vai dar uma dessa Olha a batida Sobrando O Perebinha Chegou O goleiro Bloqueou A nossa passada E esse gol Não sai Meu amigo Olha só que bizarrice Esse lance O goleiro Foi pra defender A bola desviou Passou dele O Pereba Tentou chegar O goleiro O malandrão Deixou o corpo Na frente Mas temos aí O escanteio O Pereba Perde no primeiro Pau Ele manda no segundo Voltou Pro mini monstro Pegue ela De primeira Goleirão holandês Vai com o pé Vai Pereba Vai Pereba Vai Pereba Dá uma puxeta Vai passar mano Vai Vai vir não Cara Vai vir não Cara Vai vir não Cara Rola ela Pro meio Aí tem chute Pro gol Tá dentro Brasil 1x0 Segunda assistência Do Perebinha Gol do Ganderson Leis Grey Ele já foi Vindo pra Europa Aqui na nossa série E recebe A Sadu Pereba Zagueirão holandês Ficou com medo De dar o bote A gente não conseguiria Driblar Preferemos dar o passe E a Holanda Vai nos dar o contra-ataque Toda hora É o que a gente adora Bola esticada Pro Pereba Já bota na velocidade Vai Vai mano Vai Para Vem Vem mano São dois marcando Pereba só segura Vem mais um Ele limpou Que isso Perebinha Defendeu O goleiro holandês E na sobra Ele sai jogando A gente vai pressionar Vamos lá Vamos lá Pereba Tá com a gente Tá com a gente Levanta Pereba Esticada ali Tocou Enfiada de bola Na direita Pereba livre Pediu sozinho Perdeu O Pereba Esse primeiro gol Na Copa do Mundo Não sai de jeito nenhum E a gente perdeu Esse aí é o famoso Inacreditável Futebol Clube Tava com o gol Só o goleirão ali Não tinha ninguém Na frente Brasil retoma Essa bola Pereba Sai do impedimento Agora sim Vamos disparar Chama ali Para a tabela Enfiada de bola Era Top Excelente Se tivesse chegado Pereba briga Toma Mas faz a falta E vai tomar É cartão amarelo Vai terminar o jogo Brasil retoma Vamos lá Seleção brasileira Classificada Para as oitavas De final Da Copa De 2026 Na liderança Com 7 pontos Mas não apresentando Aquele futebol Que a gente esperava Principalmente O Pereba Deu duas assistências É verdade Mas não saiu O primeiro gol E ele está na Copa É claro Para ser o artilheiro O homem gol O homem decisivo Do Brasil Vamos ver Nas oitavas Agora Neymar Que isso hein Neymar virou O rosto Para o Pereba Vocês viram Neymar nem quis Cumprimentar O Pereba direito Já virou a cara Deve estar pistola Porque o Pereba É o novo astro Do Brasil Ofuscou o Neymar E olha quem passou A Suíça Bateu o Japão E consegue a vaga Na última rodada No grupo H Inglaterra e Nigéria No grupo A Paraguai e França No grupo B Estados Unidos E Espanha No C Tem Croácia E República Tcheca No grupo D Itália e Senegal No E Tem Bélgica E Rússia E no F Uruguai E Alemanha É mano São as seleções Classificadíssimas A Argentina Ficou de fora Só para deixar bem claro Tamo junto E até a próxima Com a decisão Dessa Copa Dessa Copa